ZKP, ZKP, Produz CLIP StDad NOU DA AU KHAILU ŻE Essaçama que mida balaço T armado é pistola Vabenda no gatilho JessO genocide no dadar Usamos no defendí Prokey sour mon Hoje eu posso botar Hoje eu vou adossar Com açúcar, comele Com açúcar Com açúcar, comele Todo mundo é mestre Todo mundo é mestre Todo mundo é mestre Arranja sou camelo Arranja giradores Arranja telefone Arranja minha coluna Arranja minha chinela Arranja meu sapato Modelo, modelo Só porque é mestre Tá querendo lutar Ta querer lutar Toque Neviso Modelo Todo mundo é mestre Todo mundo é mestre Arranja o seu cabelo, arranja o girador Arranja o telefone, arranja a minha coluna Arranja a minha chinella, arranja o meu sapato O distraga é mestre, o mirable é mestre Jodimus é mestre, o lag é mestre, o crizura é mestre Ciculap é mestre, o lopap é mestre, o glunero é mestre Todo mundo é mestre, todo mundo é mestre Ciculap é mestre, o glunero é mestre É fãndaleão e nas DECAPA PRODUCE DECAPA